Palmeiras e Fortaleza se enfrentam às 16h30, de Brasília, deste sábado, no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. TV Globo, Sport TV e Premier transmitem a partida ao vivo. O Fortaleza vem logo atrás na tabela em terceiro, mas não vence a dois jogos, somando uma derrota para o Grêmio e um empate com o Atlético Mineiro. Mesmo assim, quer garantir a fase de grupos da Libertadores e se reaproximar da briga pela ponta, pois soma 56 pontos a 4 do rival. Vosvoda terá seis desfalques para o jogo, entre suspensões e departamento médico. Por outro lado, terá o retorno de três jogadores. Kervin e Kusevich voltam das suas respectivas seleções, o zagueiro também estava suspenso, e Eros Mancuso retorna de suspensão. Provável time, João Ricardo, Brites, Kusevich, Titi, Mancuso, Pedro Augusto, Rosseto, Hércules, Pochettino, Martínez, Moisés e Lucero. Quem está fora? Marinho, Tinga, Bruno Pacheco e Breno Lopes estão suspensos. Lucas Sacha e Cardona estão no DM. Penturados. João Ricardo, Tinga, Rosseto, Hércules, Lucas Sacha, Kervin, Renato Kayser. Marinho, 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 Marinho Obrigado.